Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. Um caso no mínimo estranho aconteceu em uma escola pública de Cuiabá. Um aluno de 18 anos foi tirado de dentro da sala de aula pela polícia depois que pulou o muro para poder entregar um trabalho. Veja como tudo aconteceu. Com o boletim de ocorrência nas mãos, Geandro diz ter sido humilhado e agredido por militares a pedido de um dos funcionários desta escola estadual em Cuiabá. O estudante conta que chegou atrasado e pediu para entrar na escola porque tinha um trabalho para entregar no primeiro horário. O pedido foi negado pelo vigia e Geandro então pulou o portão. Não danifiquei nada, fui até a professora, entreguei o trabalho para ela, sentei na sala e comecei a copiar a tarefa que ela passou. Normal. Estava assistindo a aula normal? Isso. O estudante conta que já estava dentro da sala de aula quando foi surpreendido por dois militares que foram chamados para tirá-lo da escola. Ele se negou a sair e confessa que confrontou os PMs e que mesmo machucado e sangrando bastante saiu da escola algemado direto para a delegacia. Eu já até passei de ano, terceiro de mês, fechei todas as notas, não precisava da coordenação ter chamado a polícia para mim, entendeu? Trabalho numa empresa, entendeu? E aí eu cheguei atrasado, por isso que eu queria assistir a aula, entendeu? Nossa equipe foi até o local e lá recebemos das mãos da diretora todo o histórico do aluno. E de fato ele tem boas notas. Mas, segundo Valdirene, tem comportamento agressivo e desrespeitoso junto aos funcionários da escola. Só este ano, conforme registros em atas, recebeu oito advertências e uma suspensão. Mesmo assim, questionamos se a polícia seria a única solução. E ela, sem tintumbiar, diz que sim. Ele, na verdade, toda vez que ele quer entrar, ele não quer saber de horário. Ele pula, ele agride verbalmente, ele ameaça tanto o vigia que fica no portão, a inspetora de pátio e principalmente o coordenador do período noturno. Então, ele já foi ameaçado. O pneu do carro desse coordenador já foi murcho umas quatro vezes pelo aluno. Inclusive, ele já falou aqui, que tem testemunha, que ele falou assim, hoje o coordenador vai embora com o pneu murcho, mas outro dia ele vai sair aqui sangrando. A diretora informou também que aqui, Geandro não estuda mais e que nos próximos dias vai registrar boletim de ocorrência contra o estudante, bem como pedir que ele arque com todos os prejuízos causados na escola durante a pancadaria. Isso porque ainda conforme ela, ele teria incitado os alunos que começaram a depredar a escola. Diversas janelas e carteiras foram quebradas. E a gente vai estar emitindo a transferência dele, porque além dos funcionários, além dos professores e também os alunos, correm risco com a pessoa dentro da unidade. A Secretaria de Educação do Estado abriu um processo administrativo para investigar o caso e decidir o destino do aluno.